salve salve rapaziada seja bem vindo para mais um vídeo aqui no meu canal e mano deixa eu dar uma baixada aqui cara esse vídeo é muito especial porque eu tô jogando o real drift tá para quem não sabe o real drift ele foi liberado no mobile tá para ficar mais fácil ele foi liberado no na em alguns países tá eu tô jogando a versão o beta aberto dele tá eu não consegui jogar aquele primeiro beta que teve no brasil mas eu tô conseguindo jogar essa versão sim eu tô usando o vpn sim é muito perigoso usar o vpn e nesse vídeo cara nessa série que eu vou fazer do do mobile eu não quero eu eu pelo menos não vou recomendar para vocês como que baixa porque eu vou fazer isso galera porque não é seguro tá o jogo em si ele não pronunciou se quem usar vpn vai tomar ban ele não foi direto com essas palavras tá porém o ele ainda fala que não é recomendado porque isso pode afetar no desempenho e tudo mais mas galera a gente infelizmente a gente ninguém vai resistir de não usar vpn entendeu você pode baixar o o mobile pelo tap tap que é um aplicativo que vão se dizer sem um aplicativo da indonésia da índia o aplicativo da ásia entendeu é o tap tap ele já tá liberado lá eu não baixei por lá eu tive que pegar o pacote tá eu são sete horas da manhã eu tô jogando desde ontem das eu tô jogando desde ontem das umas cara meu deus ele joguei demais eu mal dormi é eu vou fazer dois vídeos hoje para vocês esse vídeo é para vocês conhecer o lo mobile para quem ainda não conhece mostrando os heróis mostrando configurações e tudo mais o outro vídeo vai ser uma gameplay básica só para vocês verem como que tá o mapa e tudo mais fechou então galera se você quer baixar eu vou eu vou falar para vocês se vocês colocar no youtube como baixar lo mobile já aparece mano vídeo de três minutos você já tá jogando o lo é muito simples cara é muito simples mas eu não vou fazer isso com vocês porque se der algum problema no e-mail se der algum problema em bloquear conta banir conta não foi minha responsabilidade fechou para quem quiser ver as gameplay vem aqui no meu canal para quem quiser baixar eu recomendo vocês colocar no youtube lá eu não vou fazer vídeo ensinando eu não vou indicar canal nenhum que está fazendo vídeo ensinando espero que vocês me entendam o meu ponto de vista tá eu criei uma um novo gmail só para mim ter certeza que se eu tomar banho eu vou tomar banho sozinho e não influenciar ninguém fechou vamos lá galera o lo está muito lindo cara começando pelo começando pelo pela interface pelo lobby dele provavelmente quando ele for lançado oficialmente ele vai como que diz ele vai mudar ele não vai ficar assim para sempre né eu acho que quando eu lançar a versão oficial dele olha isso aqui velho olha isso aqui eu joguei diane eu não lembro eu joguei de fiora eu não lembro o nome de todos não velho é muito herói cara ó para quem não sabe eu sou um eu sou novato no tal conheço o lo mas nunca cheguei a jogar então os heróis para mim são bem diferenciado tudo isso aqui é novo novo para mim assim como é novo para muitos de vocês tá ligado então a gente vai conhecer junto se você clicar aqui você entra na loja olha isso velho mano é muito bonito velho o loja é muito da hora velho ó aqui são os campeões tá se tu clica aqui ó essa é a lux o amumu e aí vem o trinidad nari caramba esse aqui é difícil hein e corrijam se eu tiver falando o nome errado tá o xinzal o braun o din a animação cara é muito legal cara é muito legal e aí tem o aureol é um som e tem as skin já tá porém não tá liberado galera as isso que não tá liberado porém já tá aqui as skin provavelmente as olha isso velho provavelmente as skin vai vir quando o jogo for lançado oficialmente e tudo mais mas as skin é bem barato vocês estão vendo aqui ó 990 moeda do jogo né e ela tem um twist fade eu joguei com esse cara aqui ontem velho a fiora a fiora foi mudar ela é assassina né foi uma das que eu mais gostei de jogar cara e olha que eu nem sei e olha que eu nem sei ó se tu clicar aqui ó você pode tirar um uma foto dela tá ligado legal né velho você pode tirar foto da skin cara o jogo é muito tá muito bonito velho tá muito muito bonito o Yasu é o Yasu mesmo o Zed nosso Zed no mid os cara tá fazendo Zed no mid eu não sei se é meta aqui sei lá o que só sei que eu tomei um pipoco do Zed no mid e teve uma outra partida que o cara tava jogando contra o Zed no mid e ele também tomou um pipoco velho ó o Jax cara é muito herói velho já tem muito 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 herói aqui a sona a shivana a um ponto ruim disso tudo para vocês é que quando você tá jogando usando VPN para você jogar pelo seu 3g o jogo fica toda hora a toda uma amostra que tá carregando saco o avi a camille jarvan e sim aí uma um outro ponto o doutor do mundo esses heróis aqui são foram os mais recentes adicionados nasus misfortune o greves a diana alistar malpite zigz gragas nanny vários galera eu não tô deixando a animação passar completa se não o vídeo fica muito comprido tá e eu tô ligado que a maioria de vocês já viram animação de quase todos e aí tem o signet não sim a Soraka a Soraka falando dos últimos que adicionou né velho e aí tem o Israel o Olaf uma coisa também uma outra um outro outro ponto ruim durante as partidas você tem de lei tá então parece que eu tenho o Garen eu ganhei o Garen eu ganhei a Oriana eu ganhei a Jinx cara você ganha muito eu ganhei o Glitzcrank ganhei a Anne a Anne eu não ganhei foi opcional na escolha e a Ari foi a primeira herói quando você faz a missão eles perguntam qual era você quer aí tu pode escolher a Jinx o Garen o Yasu e esse cara aqui ó esse cara é o Master Yi não o Yasu não acho que o Yasu não tinha opcional não aí eu escolhi a Ari cara porque eu sempre achei ela da hora a Ashe é tem a Ashe de opção eu tenho fiz alguém ele também cara ó eu ganhei um dois três três quatro cinco seis sete oito nove eu ganhei nove heróis cara eu ganhei nove heróis velho é muita coisa mano só fazer ó tem essa missão aqui ó peraí e aqui é onde você muda a build muda os itens tá ligado ó eu quero um mago de explosão então é ultimate de imagem eu quero o mago assassino então é essa build eu quero eu acho que só tem essas duas opções né é eu quero um mago of tank é essa build tá ligado então como o jogo tá em inglês tu vem aqui em configurações aí ó ó linguagem English aí tu clica aqui ó por enquanto só tem as outras opções porque só igual falei para vocês só tem na Ásia tá então por isso que essas línguas estranha então a língua mais fácil de eu me conhecer aqui é a língua inglesa tá então deixa aí já eu posso alterar as imagens atualmente eu tô jogando 60 fps eu não sinto travamento nenhum o único problema que eu sinto é o servidor porque como eu tô usando o VPN então o servidor com certeza vai ser mais ruim mesmo vai ser mais lento aí a missão que eu falei para vocês e não não é aqui e cadê a missão cara e quando você já sumiu já o caramba tinha uma missão bem grande aqui velho e aí eventos dele ó eu já concluí eu já conclui alguns tá ali aqui que você ganha os heróis e eu peguei aqui ó isso aqui é um herói tá lembra handle champion chess é um baú de herói aleatório aqui ó e esse aqui é esse aqui você tem o direito de escolher qualquer herói champion select chess é um baú que você escolhe um herói entendeu eu escolhi a anne porque eu acho ela muito legal a mecânica dela mas eu joguei com ela ela é bem fraquinha tá ela tá muito fraca no no logo aqui ó não sei se eu joguei errado como eu falei para vocês esse jogo aqui é tudo novo para mim mas eu tô jogando mais cari ó e isso aqui ó você escolhe um herói qualquer herói qualquer herói daquilo lá que eu mostrei para vocês você pode pegar aí no level 4 você ganha mais um ainda vou botar o level 3 no level 5 ó eu tenho direito rift rift usando skin ai eu tenho direito a escolher uma skin velho uma skin épica ainda moleque mano o jogo tá muito foda isso aqui galera você upa jogando partidas tá eu joguei uma ontem eu joguei duas deu o pay pro level 1 joguei 3 deu o pay pro level 2 joguei 5 o pay pro level 3 aí eu tenho que jogar mais algumas para o papo 4 e mais algumas para o papo 5 tá isso aqui rift rift academia ainda não tá liberado mas quando tiver você vai fazer tal missão aí você vai pegar por exemplo assim ah vou fazer vou fazer a missão da ash então vou pegar olha essa skin mano essa aqui é a personagem olha a skin tem duas ainda olha isso cara mano tá muito bonito velho ah vou fazer a a missão da eu vou fazer essa looks e vou pegar a skin dela olha isso mano dessas skins a que eu achei mais bonita foi a do do garen piratão nossa ele de pirata é muito da hora velho não sei se é de pirata mas parece e tem essa aqui também que ele é o drake ah não manja inglês velho nem vou ficar tentando ler cara o jogo é particularmente ele tá assim tá quando tu clica aqui você tem a opção de copo que você vai versus você você pode colocar em termo intermédio ou intro tá é intro é para iniciante intermédio para quem já é melhorzinho sim galera os cara o como que diz aquela a memória inteligente não é e eu acho que é ia né que é inteligência artificial desse jogo é muito difícil cara não acho que você vai entrar no modo corpo e vai falar pô vou ganhar um jogo rapidinho não o cara te mata mesmo velho você fica monstro que eu não quero te mata ó se você clicar aqui em pvp ele avisou você que o servidor pode estar ruim que tudo mais porque como a versão beta então avisa que o servidor pode estar ruim só para você não tiltar tá ligado vamos dizer assim olha você clica olha isso mano eu já tô na sala de pvp a hora que eu clicar aqui a fim de match que é encontra uma partida ele vai começar a encontrar uma partida e eu vou mostrar para vocês o que acontece quando vocês não aceita tá ontem tava bem tarde já eu acabei não aceitando aí eu tomei uma advertência ó tempo estimado de 15 segundos 16 17 esse horário da manhã eu acho que vai ser muito complicado de achar a partida porque eu não sei que horas que ela no japão deve ser de madrugada agora né se aqui tá amanhecendo lá tá anoitecendo é eu tô usando servidor do japão para quem não sabe no vpn e falaram que o vpn do japão tá sendo um o mais o menos com leque tá ligado é o menos legal possível é galera acho que não vai achar a partir dessas horas porque não sei que horas que é lá é bem tarde já né para gente aqui é bem cedinho eu não sei se é nessa ordem que funciona mas o jogo é novo com certeza deve ter algum louco jogando eu só preciso de nove pessoas no mundo inteiro vpn alguém deve estar jogando cara e não é possível ó é esses lá no lado de que fica aparecendo aliás que ser esse negócio de carregamento e aí é complicado saca é porque eu tô no 3g né é eu tô jogando 3g para testar ao cancele a partida 1 minuto 25 não achou e olha isso aqui ó ó se eu repetir a mesma ação eu vou tomar um uma advertência de uma advertência voltar uma advertência né se eu abandonar a partir dos resultados negativos de experiência para o meu a minha tia pro meu time e pode ser um punimento um pouco mais agressivo e a parece que eu tenho que dar prioridade para quem tá jogando em outros lugares também ó daí você entendeu o termo aí tu vem e puxa aqui ó entendeu obrigado por nos ajudar a fazer o vídeo e uma melhor experiência possível para todos os players é isso que tá escrito aqui tá não nessas palavras mas é isso ó como cancelei lá e não achei tô saindo aqui galera não vai achar eu acho agora porque é muito de manhã cara eu não sei que hora os cara tá lá eu queria mostrar uma outra coisa para vocês eu não tô eu não tô lembrando e aí a essa aqui as missãozinha diária ó com a anne eu tenho que usar em hoje não usei nenhuma vez eu tenho que fazer alguma outra missão e entrar no evento da academia de rude rift academia o cara inicialmente era isso que eu queria mostrar para vocês como que tá o jogo e como que tá bonitão fica aqui quem você jogou por último tá com a minha última parte da foi dn então a anne vai ficar aqui para vocês verem como a conta é minha tá aqui ó youtube makemoba eu criei essa conta ontem igual eu disse para vocês se vocês quiserem jogar coloca no youtube aí como baixar e jogar logo vai o cara eu eu não vou recomendar isso porque se já se der algum b.o.a. pelo menos só deu b.o.a. na minha conta eu não recomendei para ninguém e é isso galera espero que vocês tenham gostado hoje vai sair três vídeos vai ser um vídeo de manhã do rift na hora do almoço padrão cl e a mais da tarde vai ser uma gameplay com ele tá então tamo junto e é nóis